Fala aí galerinha do Facebook, do Youtube, tá aí meu colega aqui, Guga Andrade E eu que vos falo, Lanchagas, vamos estar cantando uma música aqui Que tem por título A Único Que É Digno Vamos estar tocando aqui, tomara que vocês gostem Vamos lá, vai lá Gustavo A Único Que É Digno De Receber A Honra E A Glória A Força E O Poder Ao Eterno, Imortal, Invisível, Magial A Ele Ministramos o Louvor A Único Que É Digno De Receber A Honra E A Glória A Força E O Poder Ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Magial A Ele Ministramos o Louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos ao Teus pés Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Deus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés A ti Isso aí galera, isso foi eu e o Gustavo Lançando pra vocês Espero que vocês gostem